Olá a todos, Tutorial WebDev, número 38, vídeo 3104. Lição 3.3, continuando no Criando Controle de Botão, vamos ver a parte de Validar, parte J. Vamos entrar no nosso projeto, meu WebDev Site Gerenciar Produtos Amaril, e esse projeto também se encontra no repositório OneDev. Vamos então clicar aqui duas vezes. Botão de Validação. Para criar o controle do botão Validar, vamos clicar em Creation, no controle Controles Usuais, e clique em Botão. É aqui Creation e Botão. Em seguida, clique à esquerda do botão Cancelar, para criar o novo controle. No caso, vamos colocar aqui, onde está esse espaço vazio aqui. Modifique a legenda do controle, a nova legenda é validada. Então, vamos clicar aqui, vamos clicar em Botão, vamos levar aqui até essa parte aqui, vamos diminuir um pouquinho, espaço, e vamos escrever Validar. O controle do botão Validar será usado para verificar os dados digitados. Essa verificação consiste em verificar se os diferentes controles da página foram preenchidos pelo usuário. Essa verificação não requer nenhum acesso ao servidor, e pode ser realizada no código do navegador. Salve os dados digitados no arquivo de dados do produto. Ele é salvo no código do servidor. Os dados são enviados ao servidor, e depois salvos no arquivo de dados. Vamos entrar agora no código do Validar. Pode ser com o botão direito Código, ou com F2 também. Estamos aqui no código, no CLICK ou CLICK ON PTN Validar, no Browse lá do navegador. Então, nesse evento do CLICK, vamos escrever os códigos para verificar os dados inseridos. Vamos estudar agora, if EDT referência, sinalzinho, igual a branco, então, aqui vamos botar Error, referência não, nem enxergo. Vamos escrever agora, return, capture, EDT referência, para nós voltarmos a esse controle. Vamos estudar agora esse if EDT. Para cada controle de edição encontrado em nossa página, uma verificação é realizada para descobrir se um valor foi digitado. O operador, esse sinalzinho igual, é usado para verificar a igualdade, excluindo o caso e a apontação. Se o meu valor foi digitado, uma mensagem de erro solicitará que o usuário da web execute uma entrada, erro. A execução do código é interrompida. E com return, ele volta a digitar o EDT. Então, estou verificando se foi digitado alguma referência. Estou dando erro se realmente está em branco. Return para voltar. Fizemos o mesmo para capture, description e o price, que é valor, a condição foi zero. Então, aqui eu tenho EDT.caption, ele volta para o EDT.caption, description volta para o description, EDT.prite igual a zero, volta para o EDT.prite. Vamos iniciar aqui com page2file, abre e fecha parênteses, o próximo vai ser hmodify, abre parênteses, produto, fechar e vamos dar page display, page list de produtos. Page2file é usado para iniciar os itens com os valores dos controles vinculados para o registro atual. Essa função é equivalente às seguintes linhas de código. Produto.referência igual a EDT.referência, .caption igual a EDT.caption e description igual a EDT.descript. O hmodify é usado para atualizar os dados do arquivo para o registro atual. Page display é usado para exibir outra página. Em nosso caso, page list of products é exibido novamente. Vamos fechar aqui o editor. Agora que a gente já terminou a parte de validação, na próxima lição a gente vai fazer o gerenciamento da imagem do produto. É isso aí galera, tchau!